O que está acontecendo? Ai, ah, o sangue no chão, meu Deus, cadê todo mundo? Ah, cara, tinha muita gente no avião, cadê a outra parte do avião, mano? Nossa, cadê o resto do avião? Ai, acho que só deve ter sobrevivido eu, cara, meu Deus, cadê todo mundo? Ah, minha mãe falou para eu não ir, cara, mas eu quis viajar do mesmo jeito, mas tem um barco, tem um barco ali, cara, achei que alguém estava por ali, mas beleza, tem um baú, tá? Ah, vou pegar esses negócios aqui, tem bastante coisa, ai, tem outro bote aqui, beleza, ok. Socorro, socorro! Ué, eita! Socorro! Ei! Socorro! Ei, aqui! O que é? Socorro, me ajuda! Uhul! Pera aí, tô indo, tô indo, calma, relaxa. Quem é você? Meu nome é Davi, e o seu? Vandrez. Cara, a gente tá perdido, não tá? Uhul! Cadê o resto, cadê o resto do mundo? Uhul, eles morreram, cozinham, bateu na água. Nossa, quanto sangue, cara. É, meu, né? E foi, e foi uma queda forte, não foi? Foi, muito. Eu perdi muito sangue, cara. Ai, isso aqui é isso aqui, acho que isso aqui afunde. Então, vamos lá, o que que tem nesse baú? Vamos ver. Eu já peguei as coisas daí pra tentar ver se tem alguma coisa, porque eu não achei quase nada. Ah, ok. Beleza. Só achei uma faca de pedra e um machado no meu baú do piloto. O bom é que eu tava perto do piloto, então, se acontecesse uma coisa, as coisas do piloto tava lá, mas o piloto não tá lá, o piloto, ele, né? Ai, tem um barco ali, vamos pegar ele. Eu tenho um barco aqui. Aqui, ó. Vai, eu te carrego até lá. Peraí. Aí. Peraí. Peraí, peraí. Ah, embarca não, embarca meu. Tá bom, vai, 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 só vai. É, mas isso daqui não é um barco, isso daqui é um bote. Mas, ok. Aí, chegando. Temos uma ilha. Tá, melhor que nada, né? Saí do barco. Desculpa. Cadê você? Ah, tá, tá aqui. Tá, então vou... Já que eu tenho machado, eu vou pegar essa madeira, pra gente poder sobreviver, a gente tem que construir o abrigo antes que anoiteça. Caralho, são meio-dia. Beleza. Tipo, você deve estar se perguntando, ué, você não tem relógio? É por causa que quando o sol tá pra cima, eu consigo saber, eu já fiz negócio de escoteiro. Então, eu tenho habilidade, assim, em casos, se isso acontecer. O bom, eu já não tô sentindo frio, por causa que eu tô com esse casaquinho, e... Então, não vai... Não vai ficar ruim. Vou quebrar essas folhas aqui, pra ver se cai alguma muda. E que eu vi no... No programa de acampamento, se você pegar uma muda, tem várias mudas que podem cair dessas folhas. Aí, aí você pode perguntar de novo, entendeu? Eu tô plantando aqui, eu tô pegando aqui essas folhas, pra caso as árvores acabam, a gente pode plantar de novo. A gente pode fazer várias coisas nessa ilha, mas a gente... Pô, a gente tá perdido, cara. A gente tem que fazer várias coisas. A gente tem que... Mano, eu tô desesperado, cara. O bom é que minha família não tá, porque senão tá mais desesperada ainda. Vou pegar aqui essas mudas. Vou plantar aqui. Cara, que bom que minha família não veio, velho. Que bom que eu avisei pra eles que não era pra vir. Ai, beleza. Vou pegar aqui essas madeiras. Vou aqui esse machado que pega madeira bem rápido. Então, não vai precisar de... Ficar gastando... É... Gastando negócio pra eu poder... Eu fiz uma mesa de trabalho pra nós... Trabalhar aqui pra gente ficar acostumado. Ok. Então, eu vou plantar aqui essa outra muda. Você pegou a outra muda? Ah, não. Peguei. É... Eu vou plantar ela aqui perto da água pra ela nascer mais rápido. Eu vi isso no programa de acampamento. Aqui. Ok. É... Eu vou pegar... Eu vou fazer uma picareta. Deve ter pedra por aqui. Eu tenho uma. Eu vou fazer aqui... Fazer uns gravetos. E beleza. Deixa eu ver a hora. É... São três horas. Ok. Beleza. Eu vou aqui. Vou construir uma picareta. Beleza. Agora, eu posso fazer outra coisa. Mas eu vou tentar minerar primeiro. Eu vou fazer uma pá. Uma pá também seria maneiro. Pra eu poder... Cavar esse... Pra eu não perder. Achei outra muda. Ué. Deu... Uma coisa aqui. Beleza. Então, eu vou... Cavar aqui. E vou ver se eu acho alguma pedra. Achei pedra. Eu vou, então, cavar aqui com a minha picareta. Não... Oh, achei ferro. Boa. O ferro, ele é bem valioso, cara. Mas só tem que eu pegar com picareta de pedra. Quebra. Eu vou construir um abrigo. Beleza. Então, eu vou aqui ficar minerando. Pra gente não... Pra gente fazer equipamentos melhores. Que essa faca de pedra aqui, ela não... Ela não... O quê? Nossa. Fala, cara. Mas eu vou construir a minha casa. O chão desabou. Sério? Uhum. Caramba. Que coisa. Então, eu vou... Ficar plantando... Eu vou ficar quebrando aqui. Eu achei bastante ferro até essa. Só que eu não consigo pegar. Entendeu? Eu não consigo por causa que eu tô com picareta de madeira. Eu achei... Eu achei bastante ferro. Acho que tem uns quatro ferros aqui. Bastante. Vou... Tá. Beleza. Tá. 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 Uma cabana. Mas... Precisa de... Precisa de várias coisas. Badeira. E... Tá. Boas. Pra... Tá. Boas. A gente podia até construir a casa. Vai demorrer um pouco. Eu não tenho. Vamos... Vamos construir uma casa quatro por quatro. Aí... Quatro blocos por quatro blocos. Aí... Se ficar... Aí se ficar meio apertado. Nós... É... Na verdade, acho que não vai ficar apertado. Quatro blocos... É bastante coisa. É bastante espaço até. Então, não vai precisar muito de bloco. Peraí. Vamos construir uma... Uma casa subterrânea. Não. Claro que não. Eu tenho madeira aqui. Olha... Olha pro sol. Que madeira. Cadê o sol? Eita. Já é quase... Já é quase cinco horas. Eu vou aqui. Peraí. Deixa eu ver quantos por quantos tem aqui. Três... Não. Você tem que fazer igual. Você não pode fazer diferente. Caso que se não... A casa vai ficar desorganizada. Deixa eu quebrar aqui. Tem que fazer tipo... Quatro por quatro. Entendeu? Quebrar aqui essas madeiras. Porque se não vai gastar tanto... Vai gastar muita madeira. Não tem necessidade. Aí vai ficar... Ruim. Aí. Aí. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Aí vai ficar uma casa pequena. Mas vai ficar boa. Aí eu vou pegar... Aí eu vou... Eu vou ficar... Eu vou ficar... Eu vou encaixar aqui. Não é... Não é tanto espaço... Não é muito espaço. Mas dá pra gente passar a noite aqui. É... A gente só... A gente só precisa pegar aqui dois blocos... Pra num... Pra num... Pra num... Pros monstros não entrarem. É... Vamos lá. Pega aqui. Você tem porta aí? Não. Precisa de teto, né? Vou pegar aqui. Beleza. Deixa... Deixa esse espacinho pra porta. Beleza. Agora eu vou pegar o meu machado... E vou quebrar aqui. Agora você... Agora você... Eu vou aqui... Então você faz a porta aí que eu vou fazer o teto. Como eu falei... Não é... Não é muito espaço... Mas pode passar a noite. Vamos lá. Beleza. Eu vou tampar aqui o teto. Pra... A gente poder... Des... Des... Confundir esses monstros. Pegou a porta? Não. Pera aí. Nossa. Já tá nos descendo. Meu Deus. Você... Cara... Eu tenho... Eu tenho um... Eu tenho um machado aqui. Eu pego uma... Eu pego madeira mais rápido. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho pedra. Eu posso fazer o machado de pedra depois. Vamos lá. Peguei. Beleza. Agora você faz uma porta aí. Eu vou ficar com essas madeiras brutas aqui. Traz a... Traz a crafting table. Ou pra cá. Fiz a porta. Faz a... É... Traz a... A bancada de trabalho. Ai, mano. Tá ficando muito... Rápido. Rápido. Ai. Aqui. Eu vou... Eu vou... Tirar aqui os blocos. Pra ter um pouco de luz. Pelo menos. Os... É... Aranha... Aranha não tem como entrar. Nem... Muito menos esqueleto e zumbi. Não tem como entrar nenhum creeper. Não tem como entrar nenhum monstro, na verdade. Vai, cara. Entra logo. É, é. Vem, vem, vem. Tem um cara aqui fora. Tem um cara? Ele tá vivo? Cadê? Onde? Aí. Olha. Ei. Você. Você. Ei, você. O que você bateu nele? O que você fez isso? Ele parece um zumbi. O que você? Ei. Ô, moço. Ai. Ei, para de bater nele, cara. Para, não te fez nada. Pode bater nele e eu, hein. Ele é um zumbi. Ele é um zumbi? Uhum. É. Tá bem na casa, né? Ele tá... Ele é verde. Então... Tem um que ser definido. Um esqueleto em pé. E mais um narigudo. Tem um que andar na casa. Vamos rápido, rápido. Tá chovendo. Vamos, 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 vamos. Ai. Entrei. Fecha, fecha, fecha. Fecha. Boa. Ai. Agora eu vou dormir. Tchau. Tchau.